oi gente tudo bom a gente está aqui na casa da árvore a gente vai fazer um campamento né até o dia das crianças que vai ser amanhã e já está chegando a gente vai fazer um avatar o avatar do facebook né aí todo mundo está fazendo e agora eu vou fazer o meu então vamos começar foi gente esse é o meu avô mas agora a gente vai fazer um então tem uma pele meio clara assim agora eu vou escolher o meu cabelo né que é que tem um e aí o meu cabelo só nada é não e aí 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 o 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